Se Twin Fingers e outros artistas cantassem panza, Moza estaria rico. Foi desta feita que entendi certas revelações feitas por Dano G. numa das entrevistas. Olá, seja bem-vindo ao canal e este maravilhoso vídeo no qual irei entender as verdades já mais ditas nesta face da terra sobre artistas moçambicanos. Portanto, fica até o último segundo deste vídeo porque é aqui ou aqui. Mas antes, é claro, clique seu like aí, subscreva o canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade que aqui for feita. Agora, garanta suas boladas pela plataforma maisdevendas.co.mz. Única e segura nesta face da terra que te permite vender e comprar qualquer produto. Mas como é que essa não funciona? Funciona você baixando o aplicativo deles na Play Store ou App Store. O aplicativo chama-se maisdevendas.co.mz. Depois disso, abre-o e verá uma interface muito linda. De seguida, escolha o produto que você quer. Olha, aqui tem muitos produtos, mas nós queremos aquilo que queremos. Caso você é como eu. Então, pesquisa aí um VITZ ou um Rectis. Achado o Rectis, olha qual é a cor que quer, qual é o preço melhor e depois encomenda. Aliás, liga o dono e, portanto, feche a bolada. Lembre-se, aqui na Mais Vendas tem muitos produtos que você pode comprar. Agora, se quer vender, é simples. Clique nesses três pontinhos e crie sua conta, preenchendo com todos os seus dados pessoais. Depois disso, é só adicionar produtos e só virar contatos. Olha lá, quero isto, quero aquilo. E você vai faturar o quê? Tudo isso na maisvendas.co.mz Família, falar de criatividade em Moçambique é falar de uma coisa muito nova por nós. Na verdade, estamos a falar de uma coisa que pouco executamos. Ou melhor dizer, criatividade não é com o moçambicano. E assim sendo, somos confundidos pelo estrangeiro. Lembro-me ainda do dia em que 50 Cent esteve cá em Moçambique, sobretudo no programa Big Box Show. Onde ele ficou envergonhado. Por quê? Porque o apresentador, ao invés de mostrar coisas novas, se limitou em criar uma playlist. Ou melhor dizer, a lista de reprodução de músicas hip-hop. Sabe o que 50 Cent disse desse irmão? Não precisa, não tem vergonha. Porque eu, assim como o meu país, faz melhor o rap do que essa brincadeira que tem que colocar aqui pra mim. Já imaginam o quão Big Barão Boss ficou? Ficou muito envergonhado, mas muito mesmo. Entretanto, de lá pra cá, torcer pela cultura passou a ser uma exigência meio que indispensável. Mas quase que ninguém deu ouvido. Mas errone, como assim? Olha, fazer o que é nosso? Deve ser uma coisa indispensável, mas quase que nada disso está a acontecer. Até que Denodji desabafou, dizendo. Fico envergonhado quando vejo o artista moçambicano atuar fora do país com kizomba. Moçambique é o único país de África que não tem identidade cultural. Há muitos copiadores da cultura angolana. Fico triste ao ver meus irmãos já serem chamados fora do país pra cantar kizomba. Um ritmo que não é nosso, é vergonhoso. Denodji acrescentou. Eu desafio o Twin Fingers e seu colega a abandonar a cultura externa e investir na música nacional. Algo nosso pra acabarmos com aquela confusão de... Epa, aquele neguangolano enquanto na verdade é moçambicano. Terminou Denodji. Até parece uma piada, mas isto é uma verdade verdadeira. Digo isso por cá. Porque moçambicanos, assim como Moçambique, não têm nenhuma identidade cultural. Nós é normal a pessoa sabermos que somos moçambicanos por ver aquele bilhete de identidade. Digo, ah, ok, moçambicano, moçambicano. Mas não temos aquilo que é nosso, que nos representa, não é? Entretanto, isto realmente é vergonhoso. Lembro-me um dia que eu estive aqui com um gringo. E eu, opa, fui ali lidando, escutar músicas nacionais. A primeira música que eu lhe dei a escutar foi, na verdade, a música de Leilis. Sabe o que ele disse? Uau, it seems like American. E eu... Leilis não é americano, irmão. É moçambicano. Já viste? Outro dia estive a escutar, na verdade, a música de Clayton da Drena. Olha, eu pensava que aquele miúdo, aquele jovem, é angolano, sinceramente falando. Eu pensei, na verdade, que Clayton da Drena é angolano. É verdade, repito e digo. Eu pensei que aquele jovem é angolano, mas a verdade é que é nosso. Mas por quê? Porque a tonalidade, tudo, parece angolano, tal, na música, não é? Contudo, isto é vergonhoso. Repito, contudo, isto é vergonhoso. Sabe, até que faria sentido se angolanos fizessem panza ou, então, marabenta. Meus amigos seguidores angolanos, será que aí, 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 em Angola, fazem panza ou marabenta? Enfim, se a resposta for não, então, eu concordo com a opinião do Daniel G. Enfim, sei muito bem que aqui surgirão artistas que dirão, Aaron, olha, nós não porque não fazemos panza porque queremos, porque não temos apoio, razão pela qual deixamos panza para lá. Mas, irmãos, crede-se no que eu vou dizer. Enquanto o governo, assim como outras pessoas apoiam, nós devíamos dar power, power mesmo. Lembrem-me que em 2016, aqui na internet estava vazio. Vazio, estou a dizer que na YouTube, na plataforma YouTube. Não tinha moçambicanos, assim, não tinha youtubers no seu verdadeiro sentido, percebe? Não tinha esse vucu-vucu todo que agora já, não tinha. Mas por quê? Porque nós não esperamos, não esperamos ser patrocinados, ser apoiados sem mostrar o trabalho. Continuamos, continuamos. Graças a Deus, agora, ser youtuber, algumas pessoas já sabem, reconhecem que isto é uma profissão. É trabalho, sim, não é? Mas por quê? Por causa dessa luta. Então, amigos, artistas, é claro, né? Nosso país, você sabe, o governo está muito menos para essa cena. Mas vamos lá. Desafiar apenas, 10 artistas apenas. 10 artistas apenas. Fazerem panza, 10. Vou falar mesmo de Tamiris, Clayton, Twin Fingers, outros, entre outros. Dez apenas, fazerem panza durante seis meses. De ver que essa porcaria vai mudar, vai ter outro, vai tomar outro rumo. É verdade. Enfim, esta foi a minha opinião. Não sei qual é a vossa, como é que acham. Se deixam panza porque, ok, enfim, não tem patrocínio, não tem nada, ninguém dá, tal, tal. Deixem isso, vossas opiniões, porque talvez, a partir das vossas opiniões, podemos ter uma outra visão, não é? Enfim, panza é bonito, sinceramente falando. Panza é bonito, é bonito, aquele estilo é bonito, irmãos. Eu não sei porquê que odeiam, ok? Enfim, por hoje é tudo. Fique bem, sem esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. E tchau, daqui a pouco vai estar mais um vídeo. Fique atento, ative o sininho de notificações. Até lá.